E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Dr. Ulisses Calandrini. Ele é médico cardiologista, é o nosso entrevistado do dia, pra gente falar sobre infarto, gente. A gente tem visto muitos casos de infarto acontecendo em todo o Brasil, inclusive aqui em Três Lagoas. A gente perdendo aí pessoas queridas, pessoas conhecidas por conta dessa doença, principalmente agora nesta época do ano. Doutor, primeiro quero agradecer o senhor por ter aceito o nosso convite. Bom dia e seja muito bem-vindo ao RCN Notícias. Bom dia, Ana. Bom dia, Totó. Bom dia, ouvintes do RCN Notícias. Pra mim é um prazer estar aqui com você, participando desse programa em que poderemos elucidar algumas dúvidas com relação às doenças cardiovasculares, delas, incluindo o infarto agudo do miocárdio, a hipertensão arterial, o AVC, que são as principais aí que a gente vê e principalmente aumentam muito a incidência nesse tempo, né? Agora com essa mudança brusca de temperatura. É justamente isso que eu gostaria de saber. O porquê, doutor, que aumentam essas doenças nesta época do ano. Realmente é comum mais casos, por exemplo, de infarto no inverno? Sim. Com o frio, a gente tem um consumo a mais, né? Pra que se mantenha o corpo aquecido. Então, exige-se mais do coração. As artérias fazem uma vasoconstrição, ou seja, elas ficam mais rígidas, né? E isso aumentaria, sim, a pressão arterial e aumentaria as chances, né? Da evolução pros quadros de infarto. E quais são os cuidados, doutor? Tem como prevenir essas doenças? Sim, as doenças, na verdade, as doenças cardiovasculares são doenças que evoluem, né? De uma forma crônica. Começam, então, com alguns fatores de risco, como a hipertensão, o diabetes, a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, né? As deslipidemias, que é o aumento do colesterol, do triglicérides e a história familiar, né? Sem contar, lógico, a idade. Então, são fatores de risco que vão se somando ao longo da vida e vão se desenvolvendo uma doença chamada aterosclerose. A aterosclerose é a formação de placas de gordura, né? Na parede das artérias que fazem a limitação ou a obstrução do fluxo sanguíneo para determinada área ali do coração ou determinada área do cérebro. O senhor falou a idade. Qual que é a faixa etária mais comum apresentar essas doenças, inclusive o infarto, doutor? Geralmente, na evolução natural da aterosclerose, a gente vê os indivíduos acima de 45 anos para homem e acima de 55 anos para mulher. Mas isso não é uma via de regra, né? A gente vê indivíduos cada vez mais jovens infartando devido exatamente ao sedentarismo que o próprio mundo industrial nos leva, né? Ao sedentarismo, à má alimentação, ao estresse emocional, ao consumo de drogas, né? A gente sabe que o consumo de drogas é uma das coisas que leva o indivíduo jovem a uma doença cardíaca aguda. Então, na verdade, tem como se prevenir, mas também o senhor falou do histórico familiar. Se alguém teve ou algum familiar com alguma dessa doença que já teve, ele corre o risco também de apresentar, doutor, essa doença? Sim, sim. Ele corre o risco. 50%, eu diria, talvez, dos indivíduos que têm uma história familiar, eles podem apresentar a evolução da doença sim, tá? E isso daí vai se dando de qual forma? Da passagem dos genes, então, que estariam envolvidos na formação dessa aterosclerose. Então, o que a gente confirma, então, como história familiar? São histórias de parentes de primeiro grau, homens que tenham um evento isquêmico, tenham tido um infarto ou um AVC antes de 55 anos, e mulheres que tenham tido, tá? Então, um AVC ou um infarto abaixo de 65 anos. Então, isso constelaria pra gente como uma história familiar positiva, mas sendo parentes de primeiro grau. Os pais, irmãos, filhos, tá? Entraria, então, nesse contexto todo de história familiar. Além de toda essa questão da alimentação, qualidade de vida, quais são os exames, procedimentos que as pessoas podem fazer pra detectar se ela tem alguma doença, se ela corre risco de ter algum infarto? Tem todo um processo pra isso? Sim, sim. A gente vai trabalhar em cima exatamente dos fatores de risco desse paciente. Como eu disse anteriormente, o paciente que é diabético, ele precisa ter o acompanhamento, né? Médico com endocrinologista. O paciente hipertenso, ele precisa ter o acompanhamento com o cardiologista. O paciente que tem a sua deslipidemia, ou seja, seu colesterol alterado, seu triglicerídeos alterado, ele precisa ter o acompanhamento também com o cardiologista. Então, a gente tudo inicia-se a partir de exames laboratoriais, que já são detectados, inclusive, em indivíduos jovens, que possam ter já o desenvolvimento de um quadro de diabetes, uma doença conhecida como hipercolesterolemia familiar, em que os indivíduos apresentam níveis altíssimos de colesterol, principalmente os níveis do LDL, que é o colesterol ruim, muito altos. E com isso, a gente consegue detectar uma boa parcela da população. É lógico que, ao princípio de algum sintoma ou atividades específicas como atletas, necessitam, sim, da avaliação um pouco mais pormenorizada, com exames complementares, como teste ergométrico, ecocardiograma, doppler de carótidas. Então, são pacientes de um grupo especial que a gente precisa ter um cuidado ainda maior. E, lógico, né? Os pacientes que já têm um somatório de todos esses fatores de risco, que eu disse anteriormente, são os pacientes que mais se beneficiam, então, das avaliações mais periódicas. Pois é, até é importante o senhor falar em atleta, porque é muito comum a gente ver isso. A pessoa, ela é atleta, ela praticava exercício, ela tinha uma boa alimentação, uma qualidade de vida, e muitas vezes elas têm um infarto. Por que que isso pode acontecer também? Isso entraria muito exatamente no quê? Os fatores de risco vão se somando. E a gente tem os fatores de risco modificáveis e os fatores de risco não modificáveis. Quais são os fatores de risco, então, modificáveis? É o tabagismo, então, o indivíduo precisa cessar o tabagismo, tá? É os hábitos alimentares, então, que levariam o diabetes, levariam a hipercolesterolemia, a hipertrigliceridemia, né? Temos aí a hipertensão, que pode ser uma doença que tenha o seu curso mudado ao longo da vida, com a mudança desse estilo de vida do indivíduo. O sedentarismo, a obesidade, mas nós não temos como mudar, por exemplo, a idade e a história familiar. Então, esses também são fatores de risco que devem ser levados em consideração. É lógico, nem só os pacientes que tenham fatores de risco evoluem de uma forma desastrosa. Isso, é lógico, doenças de exposição, como poluição, a gente tem um aumento grande da agressão do endotélio, que é a camada que reveste as artérias, né? E com isso a gente pode gerar aquela lesão endotelial e o início da formação da aterosclerose. Doutor, e a pessoa que está para infartar, apresenta sintomas? Dá para saber quando ela pode infartar? A gente tem uma divisão muito clara disso, Ana, em relação à sintomatologia. Geralmente são pacientes, na grande maioria já sentiram em algum momento da vida um quadro de dor no peito. Então, aquela história de que o coração não dói é uma conversa, porque o coração dói, o coração dá sinais. Mas aquele começo de uma falta de ar para fazer uma atividade física que fazia normalmente, aquela falta de ar ou um cansaço para fazer as próprias atividades diárias, né? São indícios para a gente de que o paciente tem alguma coisa ali, de que esse sangue não está chegando adequadamente nesse músculo cardíaco. Então, a gente começa a pensar que pode ser uma coisa que para o paciente passa totalmente batido, né? Mas é uma informação extremamente importante. E o infarto agudo, ele se dá, a gente sabe que ele se dá a partir do quê? De alterações nessa placa, ou seja, nessa obstrução. O infarto agudo que a gente chama nada mais é do que uma instabilidade dessa placa, um rompimento dessa placa e a formação de um hematoma que obstrui completamente o vaso sanguíneo, né? Agudamente. Então, muitas vezes, ele não sentia nada, né? Mas também nunca se cuidou, nunca fez uma avaliação periódica, nunca fez um exame complementar que pudesse avaliar essa doença nos estágios iniciais e quando ele chega, já é o quadro do infarto. Muitos pacientes, inclusive, trabalhos mostram isso, que vários pacientes só descobrem ser diabéticos, só descobrem ter colesterol alto no momento do AVC ou no momento do infarto. Por isso que é importante os exames periódicos, está sempre se cuidando, passando pelo médico, fazendo exames, acompanhamento, né, doutor? Sem dúvida alguma, né? A gente recomenda, né? São as recomendações que temos hoje, a luz da ciência, das diretrizes todas, que se faça, pelo menos, uma avaliação ali, periódica, né? Tudo varia, lógico, da idade, dos fatores de risco. Então, o cardiologista vai ser o melhor especialista para te falar, olha, sua avaliação próxima será num período de tantos meses ou de tantos anos. Sem dúvida alguma, ainda é a modificação de todos os hábitos, a modificação desses fatores de risco, juntamente com a avaliação periódica, sem dúvida nenhuma, ainda é a melhor prevenção. E o AVC, doutor? Quais são os sintomas? Geralmente, o paciente pode cursar com uma gama enorme de sintomas, né? Como uma paralisia em um lado do corpo, a sensação somente de um formigamento, de repente, na face, uma alteração da fala, uma alteração aguda do nível de consciência. Então, o paciente vai lá, ele dorme super bem, no outro dia ele já acorda falando um pouco enrolado, em que os familiares, né, olhem pra ele e vejam, poxa, tem alguma coisa errada aqui, né? Então, os sintomas todos do AVC dependem exatamente da área cerebral acometida. Por isso que é importante, ao sentir qualquer desses sintomas, procurar uma unidade médica, né? Um posto de saúde, enfim, já procurar um atendimento rápido pra não se agravar mais depois, né? Sem dúvida, né? Quando falamos principalmente de doenças cardiovasculares, a gente sabe que o tempo é exatamente crucial, né? Então, o tempo, ele muda completamente os prognósticos. Por quê? Hoje a gente tem o atendimento, por exemplo, do infarto, se feito nos primeiros minutos da dor, né? A gente tem uma condição completa de reversibilidade do quadro, sem deixar sequelas. Então, a gente diz que tempo é músculo, né, dentro do coração. Então, quanto mais rápido o atendimento, mais rápido o diagnóstico, a gente chega num melhor desfecho pra esse paciente. E a gente tem visto, né, que a medicina evoluiu muito. Muitas pessoas que infartaram hoje estão aí, né, vivas, enfim, trabalhando, né, normalmente. Então, por isso que é importante procurar o médico, fazer os procedimentos necessários, tomar a medicação necessária, que dá pra ainda viver muito, né, doutor? Sim, sim. Hoje, bom, antigamente isso já era uma premissa boa. Por exemplo, vou te dar um exemplo meu, né? Eu sou filho de um coronariopata. Eu sou filho, o meu pai infartou muito cedo, né? E eu fui produzido após uma cirurgia de revascularização. Então, meu pai já tinha feito ponte de safena, ponte mamária, e depois eu fui feito ainda, né? Então, é um dos indícios aí que a gente tem que realmente dar pra seguir uma vida normal, mesmo após um infarto. E hoje, né, com o avançar das pesquisas, tudo, a gente já vê que a gente tem o paciente, né, que consegue se reabilitar muito bem, desde que ele seja bem medicado, seja bem conduzido, e seja bem indicado e realizado a reabilitação cardiopulmonar. Pois é, meu pai é um exemplo também, que teve tudo isso que seu pai teve e tá lá no sítio trabalhando até hoje, né? Mas tem que tomar os cuidados necessários, né? Exatamente, os cuidados, né, principalmente, são pra todos nós, né? Mas principalmente pra aquele paciente que já teve o acometimento, já teve o problema agudo, sem dúvida alguma, ele necessita do acompanhamento pro resto da vida. E a gente tem visto que a medicina em Três Lagoas também, os hospitais, enfim, as clínicas, evoluíram bastante. A gente tem muitos profissionais, assim como o senhor, enfim, tantos outros nesta área, preparados. A gente tem o hospital oferecendo procedimentos que até então não oferecia. Isso é muito importante, porque antigamente, antes, alguns anos atrás, tinha que mandar pra Campo Grande, Rio Preto, enfim, procurar outros centros. E hoje, Três Lagoas, a gente já vê que muitos desses serviços são oferecidos aqui, né? Sim, Três Lagoas, sem dúvida alguma, teve uma evolução fantástica, né? Na área da medicina, na área de imagem. E essa área da cardiologia, sem dúvida alguma, é uma área em que evoluiu-se bastante, né? Hoje, a gente já consegue, aqui, em todos os hospitais, realizar os procedimentos, né? Imediatamente. Então, conseguimos conduzir, conseguimos avaliar o paciente, diagnosticá-lo e tratá-lo num curto espaço de tempo. Doutor, a Thelma Brum, a nossa ouvinte, ela está perguntando, né? Inclusive, ela parabeniza o senhor, ela diz, meu cardiologista, Ana, excelente profissional. Doutor, inchaço nas pernas constante, é um sinal pra algum problema do coração? Bom dia, Thelma, como vai? A sua pergunta é uma pergunta extremamente comum, né? Nós podemos, sim, em algumas situações, contar com o edema como sendo um dos sinais aí, né? De doenças cardíacas. Sem dúvida alguma, deve ser diferenciado, avaliado pelo médico, diferenciado, né? Dos demais, das demais patologias que a gente encontra, como varizes, né? Retenção de líquido, alterações renais, o uso de algumas medicações. Existe uma classe de antipertensivo, né? Que a gente usa muito, inclusive nas diretrizes, é a segunda classe pra gente entrar como o tratamento que pode ter como principal efeito colateral o edema de membros inferiores, tá? Então eu vou te esperar, Thelma, pra que a gente veja se você tiver com esse problema pra gente resolver, tá bom? Um grande abraço aí, viu? Doutor, a questão da pressão alta, é um fator de risco, então? Quem tem pressão alta, ele corre risco de fartar? A hipertensão, sem dúvida alguma, é um dos principais fatores de risco pro desenvolvimento da doença. Pressão alta e abaixa, não? A baixa, geralmente, ela pode dar um pouco mais de sintomas, tá? Mas não levaria a esse fator de risco. Lógico que não é bacana também você conviver com a pressão baixa todos os dias, né? E a gente, lógico, otimiza. Não temos uma medicação pra se fazer uso vioral pra que aumente-se essa pressão arterial, né? O indivíduo que tem a pressão baixa e tem sintomas, ele deve ser avaliado e conduzido e orientado da melhor maneira possível pra manter o nível dessa pressão o menor possível, vamos dizer. Maravilha, doutor. A gente poderia ficar aqui, né, falando muito sobre esse assunto, que é um assunto muito importante, que interessa tantas pessoas e uma maneira de prevenir também. Então, doutor, eu gostaria que o senhor deixasse o seu recado final, a importância das pessoas se prevenirem, como evitar essas doenças. Bom, as doenças cardiovasculares, como eu disse, elas são as doenças que mais matam no mundo, né? Ou então elas deixam sequelas. Por exemplo, a insuficiência cardíaca é uma doença que mata muito mais do que o câncer, né? Alguns tipos de câncer. Então, a gente tem uma problemática instalada, né, que muitas vezes é desconhecida pela população em geral, não se tem a dimensão desse problema, ah, eu simplesmente, eu tenho, ah, só a pressão alta, ou só o diabetes. Não, você tem uma doença crônica, uma doença que vai te levar a uma complicação, uma doença que vai te levar, muitas vezes, a uma morbidade grande, a uma, você não poder mais trabalhar, você não poder mais viver tranquilamente. Então, sem dúvida alguma, ao primeiro indício, né, de alterações de pressão, de sintomas que antes eram desconhecidos, eles necessitam, sem dúvida alguma, de uma avaliação. Então, siga com a sua avaliação de rotina, que se você já é hipertenso, não descontinue o tratamento, né? Não faça descontinuação em nenhum momento, tá? Sem a comunicação com o seu médico. Faça suas avaliações de rotina, faça os seus exames, faça atividade física, né? Com controle alimentar, com alimentos com baixa gordura, diminuição do sal, diminuição do consumo de bebida alcoólica, né? Ao cessar o tabagismo, deixar de fumar é extremamente importante. E, assim, a prevenção, sem dúvida nenhuma, ainda é o melhor remédio para as doenças cardiovasculares. Com certeza. Doutor, muito obrigada pela sua entrevista, viu? Obrigado, Ana. Obrigado, ouvintes.